A gente tem mostrado aqui ações do governo para ajudar na recuperação do rio Doce, que foi atingido pela lama de uma mineradora em Mariana, Minas Gerais. Pouco mais de um mês depois da tragédia, alguns exemplares de peixes do rio foram enviados para um centro de pesquisa no interior de São Paulo ligado ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Quem conta essa história pra gente é o repórter Leonardo Meira. A viagem entre Linhares, Espírito Santo e Pirassununga, no interior paulista, tem mais de mil quilômetros. Mas foi assim, longe de casa, que 18 exemplares de peixes do rio Doce encontraram uma alternativa de conservação. São quatro espécies, duas de Corimbatá e duas de Pial. Chegaram na última sexta-feira ao Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Aquática Continental, que tem um dos maiores bancos genéticos de peixes ameaçados da América Latina. Aqui no Ceptas, viveiros como esse daqui se transformam em verdadeiras poupanças genéticas. É pra esses locais que são trazidos peixes nativos e ameaçados de extinção, como os que vêm lá do Rio Doce. A ideia é reproduzi-los em cativeiro pra depois repovoar trechos do rio, quando o meio ambiente daquela região estiver recuperado. Pra isso, o centro usa várias técnicas. Uma delas é a reprodução induzida, onde os peixes são estimulados com hormônios. Os pesquisadores misturam os ovos e o sêmen dos animais, que ficam nessas incubadoras, até se transformarem nos alevinos, filhotes como esses daí. Isso é uma forma de a gente tentar acelerar o processo de recuperação dessas espécies ameaçadas, ou então manter o banco aqui. E caso ela entre em extinção, nós temos o banco genético no Ceptas. Outra aliada é a biotecnologia. Nesse laboratório, técnicas de ponta, parecidas com as que são utilizadas em pesquisas com humanos, também são aplicadas para peixes. Nós trabalhamos aqui com biologia da conservação. Então a gente desenvolve vários trabalhos para que espécies que estejam em extinção, elas estejam em estado menos crítico. Hoje, 11 espécies que vivem no Rio Doce estão ameaçadas de extinção. De acordo com essa pesquisadora, o acidente em Mariana fez agravar uma situação que já era preocupante. E sugere um plano de ação para amenizar os impactos do desastre. A ideia é que a gente, no futuro, pense um plano de ação para a bacia do Rio Doce como uma estratégia de tentar amenizar um pouco esses impactos. Mas não só os impactos decorrentes do acidente em Mariana, mas os impactos que já estavam instalados no Rio Doce, mesmo antes do acidente. Muitas empresas mineradoras. O Rio Doce tem um déficit de mata ciliar muito grande. Esse outro pesquisador destaca que é essencial conservar os tributários, rios menores que deságuam no Rio Doce e controlar a pesca nesses locais. No momento desse desastre, muitas espécies se refugiaram nesse lugar e esses locais oferecem todas as condições de sobrevivência dessas espécies. Então, o CEPTA mapeou. E agora nós vamos recomendar para que essas áreas sejam protegidas e as pescas que vão ser realizadas nesses locais são pescas combinadas, onde só pode ser retirada espécies exóticas. As espécies nativas têm que ser preservadas. o CEPTA